Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma apresentação do CENID, trazendo com vocês a Adriane Medianeira Tualdo, da Universidade Luterana do Brasil de Santa Maria, com o tema Apropriação da Cultura Digital pelos Discentes e a Prática Coletiva Colaborativa Mediada Pelas Tecnologias Digitais. Passamos agora para a Adriana. Adriane. Boa tarde a todos. Sou professora Adriana Medianeira Tualdo, então, da Universidade Luterana do Brasil de Campo Santa Maria. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a Banca Examinadora e também parabenizar a organização, a Comissão Organizadora do CENID. Eu dizia que é uma grande participação estar participando deste evento. Bom, esse trabalho, então, na apropriação da cultura digital mediada pelos discentes e a prática coletiva colaborativa mediada pelas tecnologias digitais, decorre da percepção aí de um trabalho já de um ano e meio. Vou passar aqui, então, para que a gente possa... Então, esse trabalho, ele está relacionado, então, com o tópico Ensino Híbrido de Tecnologias, competências digitais, docentes e discentes. Bom, o ano de 2020, né? Em função de todo o processo de pandemia e da necessidade de isolamento social, foi um período bastante atípico que a gente está vivenciando e experienciando novas práticas no campo educativo. E foi um momento bastante desafiador para todos nós, professores e alunos também, docentes e discentes, nesse processo que nos pegou por surpresa inicialmente, não é? Porque nós vivíamos um sistema educacional tradicional de escola, de sala de aula, e, de repente, a gente teve que mudar essa prática educativa para o modelo híbrido online. Então, nesse novo formato, a gente incorporou novas técnicas metodológicas, como metodologias ativas, e também, sem sombra de dúvida, a incorporação de uma cultura digital e de uma prática de construção coletiva e colaborativa do conhecimento. Então, como em todo o processo de inovação, paralelo ao desenvolvimento das atividades educativas, também tem sido possível realizar pesquisas, então, sobre essa nova realidade, que irão fortalecer as técnicas utilizadas através do aprendizado sobre o que está acontecendo no ensino online. Importante se dizer também que, nesse processo de acompanhamento e atendimento aos docentes, durante todas as tarefas realizadas, foi possível perceber uma evolução significativa no modo de agir que resultou na necessidade dos mesmos se apropriarem desses elementos que compõem a cultura digital e de modo que passaram a realizar as tarefas, então, em estreita colaboração com os seus colegas e com os docentes também, utilizando as plataformas digitais de interação. Por conta disso, então, o objetivo proposto nesse trabalho consiste, então, em identificar nos acadêmicos como eles estão incorporando a cultura digital no desenvolvimento de seus estudos e como a produção de conhecimento tem se tornado cada vez mais coletiva e colaborativa como apoio, como suporte, então, das tecnologias digitais. Qual foi o método, então, utilizado na proposta deste trabalho? Então, a gente utilizou o método de caráter dedutivo, que a gente parte do pressuposto, então, do entendimento das premissas gerais do que é a cultura digital, da prática coletiva, colaborativa, ou escrita coletiva e colaborativa, para, então, a partir daí ter um delineamento e um formato mais específico sobre a proposta de trabalho. Também ele tem um caráter exploratório, porque ele investiga uma situação ainda desconhecida de uma realidade que está sendo construída, né, com esse, nesse formato remoto, online. Também a gente utiliza a construção, então, de texto, através do procedimento monográfico. A técnica de pesquisa, ela é mista, porque a gente parte de um referencial teórico, bibliográfico, documental, que já existe sobre a matéria, e também é uma observação, então, dos participantes, que sejam os discentes e os docentes, nesse caso. Bom, os resultados parciais, então, da pesquisa, eles foram divididos em três categorias de análise, que eu passo a falar a partir de agora. A primeira delas, então, é a cultura digital. Por cultura digital, então, entende-se tudo aquilo que é produzido no mundo online, influenciando os hábitos das pessoas. A cibercultura, então, pode ser entendida como resultado de todas as relações e interconexões que acontecem neste ambiente. Ou seja, um conjunto de técnicas, materiais e imateriais, de prática, de atitudes, de modos de pensamento e de valores, que se desenvolvem, então, no ciberespaço. A percepção dos alunos, então, sobre a cultura digital, ela mostra que os mesmos, eles estão integrados a essa prática, pois o contato com o mundo online é constante em suas atividades educativas. Um fato chamou a atenção durante as interações com os alunos, pois eles não se consideram formuladores ou co-participantes da cultura digital. Ou seja, eles não se sentem como criadores do mundo digital, apenas são receptores do que a tecnologia oferece. Então, essa compreensão, apesar de ser entendida como reflexo de um tipo de educação na qual o aluno não tinha voz, ela entra em contradição com as próprias atividades desenvolvidas por eles, pois produzem, sim, conhecimento de forma coletiva ou mesmo colaborativa, sendo, portanto, ativos participantes deste processo de construção da cultura digital, embora ainda não tenham consciência disso. O segundo aspecto, então, da categoria que eu abordo são as tecnologias digitais. Então, as tecnologias digitais compreendem-se em todos os equipamentos, então, e aplicativos que permitem a realização das tarefas no mundo online. O advento das tecnologias digitais, por si só, não representa um grande avanço pedagógico, pois a simples troca de equipamentos não garante a incorporação de uma cultura digital por parte dos docentes. A gente observa, então, que o aluno, ele utiliza esse tipo de tecnologia, ele não está mais sujeito, ele não quer mais se enquadrar naquele formato tradicional, e a gente percebe uma grande evolução com o uso das tecnologias digitais, que a gente, de certa forma, se afastou daquele modelo tradicional em que o professor, ele apresentava o conhecimento para o aluno, né, e o aluno era mero receptor desse conhecimento. Hoje, não, através das tecnologias digitais, a gente produziu uma interação, né, entre professores e alunos, e também entre os próprios pares, entre os próprios docentes. de forma que eles, através dessa interação coletiva colaborativa e mediada pelas tecnologias digitais, eles podem, sim, terem autoprodutores do seu conhecimento, autosestores do seu conhecimento. E as tecnologias digitais, elas têm favorecido, tendo uma aliada muito forte neste processo de uma nova construção no sistema educacional, através desse mundo online, virtual ou remoto. Então, o que a gente observa, que essas tecnologias digitais, elas, é uma prática que ela veio para favorecer muito esse processo de interação. Então, a gente observa que o aluno, ele é mais crítico, mais reflexivo, mais participativo, e ele tem um outro olhar sobre o conhecimento. Tem-se observado, então, que a construção coletiva do conhecimento, sim, depende de uma maior interação das tecnologias disponíveis. Salienta-se que o professor, ele exerce um importante papel neste processo de mediador, e na escolha das tecnologias digitais apropriadas para os fins educativos, então. A escrita coletiva, então, observa-se que os discentes têm utilizado ferramentas digitais à sua disposição para produzir novos conhecimentos de forma coletiva e colaborativa. Então, na construção de sites, blogs, disponíveis em plataforma na rede, bem como aplicativos de editores síncronos, os alunos conseguem, então, produzir textos com diversos formatos, com informações a respeito da legislação, artigos para revistas científicas, projetos de pesquisa, modelos de petições, pesquisas de jurisprudência, então, sendo a autoria coletiva, em que os participantes podem alterar a postagem dos demais, ficando como participação individual apenas os comentários. Então, a gente observa, neste novo formato, neste novo sistema de ensino, no sistema educacional, um ensino híbrido, um ensino remoto, em que tantas metodologias digitais, tantas metodologias ativas, quantas tecnologias digitais, elas têm propiciado, têm favorecido um melhor aprendizado. E, neste processo de aprendizado, a gente pôde perceber, desde 2020, quando começou o ensino remoto, que esse ensino, mediado pelas tecnologias digitais, favorece em muito, favorece em muito a construção do conhecimento pelos próprios alunos, um ensino mais participativo, de modo mais enterado, e sem sombra de dúvida, através de uma prática mais coletiva e participativa e colaborativa entre todos, entre docentes e docentes, entre os próprios pares, entre os próprios docentes. Seria isso. Muito obrigada. Agradeço ao CENIC pela oportunidade, mais uma vez. Obrigado, Adriane, pela apresentação. Ficamos por aqui.